Olá gente, tudo bem? Estamos nós por aqui mais uma vez com a graça do Papai do Céu para compartilhar com você de mais um momento motivacional, mais uma mensagem do dia. Nossa mensagem de hoje diz assim, olha. Dois garotos estão andando no trilho do trem. Eles vão um atrás do outro tentando manter-se os pés sobre aquele estreito caminho de ferro. Num dos lados do trilho, dois, três passos e um cai no trilho. Recomeça, mais dois, três passos à frente e o outro cai no trilho. Tentam novamente e assim vão entre risadas e novas tentativas. O exercício parece impossível. Parece que não dá para ir muito longe. Parece impossível naquela aventura de equilíbrio. Num dado momento, os dois se olham e surgem uma ideia na mente dos dois. Eles passam para lados opostos do trilho, colocam as mãos no ombro um do outro e recomeçam a aventura. Com uma diferença. Agora com os passos mais firmes e ninguém mais cai. Olhando esta história, descobri que na caminhada da vida, nós, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de Deus. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Sozinhos não somos capazes de ir muito longe, simplesmente porque não fomos criados para viver assim. O tempo é para reconectarmos. Primeiro a Deus, fonte de todo o bem. Depois as pessoas que caminham conosco pela vida. Que tal aproveitar esse dia para fazer esta tentativa de se estar bem com as pessoas? De repente, refeições ao redor de uma mesa? Para conversarmos demoradamente em uma sala de estar ou então até mesmo debaixo de uma árvore qualquer? Que tal olharmos para os lados? Talvez haja alguém precisando de uma mão ou até mesmo de um ombro para poder ajudá-lo. Reconecte-se e descanse. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido viu, nem percebeu. Ouviu outro Deus além do nosso Deus. Além de Ti, meu Deus. Que trabalha para aqueles que nele esperam. Um versículo que está em Isaías, capítulo 64, versículo 4. Este versículo nos aumenta a nossa fé. Para que possamos acreditar que Deus está trabalhando em nosso favor, enquanto nós apenas esperamos nele. Então eu começo a imaginar que Deus está tocando os nossos corações. Movendo causas na justiça e trazendo a cura, a restauração para tudo aquilo que parece perdido. Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E se suas orações ainda não foram respondidas, é porque Ele está preparando algo melhor e grandioso para você. Fique com esta mensagem de hoje. Precisamos de pessoas. Precisamos de Deus. Para podermos continuar na nossa caminhada. Então não se esqueça. Sozinho, você pode até ir uma certa distância. Mas juntos, além de sermos mais fortes, poderemos ir muito além do que imaginarmos. Esta nossa mensagem foi enviada por Declarir, que é de Criciúma, São Paulo. E também pelo nosso amigo pastor Davi. Esta mensagem eu deixo para você hoje. Uma excelente manhã, uma boa tarde para você, ou uma boa noite. Estamos juntos mais uma vez. Obrigado pela sua atenção. Tudo de bom para vocês. Curta o nosso canal, compartilhe as nossas mensagens. Dá lá o seu likezinho e ajude o nosso canal a crescer. Um beijo para você. Forte abraço. E obrigado pela sua atenção. Deus sempre no comando da nossa vida. A gente vai alçar voos maiores. Tchau, gente. 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 Obrigado.